Item 20, processo 48.500, 203, 2014, 03. Homologação das tarifas de um sistema de distribuição, aplicáveis às centrais geradoras conectadas em níveis de extensão de 88, a 138KV, relativas ao ciclo tarifário 2014 e 2015. Diretor relator, Dr. Reif Barros. A resolução normativa 349-2009, estabelece os critérios para cálculo locacional da TUSD-G, aplicável às centrais geradoras conectadas no nível de extensão de 138 ou 88KV. Por meio da consulta pública nº 02, de 2014, e por intercâmbio documental, realizado no período 17 de abril e 19 de maio de 2014, a SRD deu publicidade à base de dados que seria utilizada no cálculo da TUSD-G, sendo também disponibilizado na referida à consulta o aplicativo Nodal, em uma versão ainda não definitiva, permitindo aos agentes interessados realizar as simulações iniciais. Em 20 de junho de 2014, a SRD emitiu nota técnica nº 064-2014, apresentando os detalhes dos procedimentos considerados na elaboração da base de dados e da definição da TUSD-G, de referência para o ciclo tarifário de 2014 e 2015. Em 26 de maio de 2014, o processo foi amedistribuído, é o relatório. Procuradoria. Trata-se de processo de fixação da TUSD-G, que tem um fundamento legal no artigo 29, 5º da Lei nº 8987, combinado com o artigo 3º, inciso 18, da Lei nº 9.427. Matéria também prevista na cláusula 7º dos contratos de concessão das distribuidoras. A minuto de resolução homologatória foi examinada pela Procuradoria sob aspectos de legalidade e encontra-se em condições de ser deliberado pela editoria. Na consulta pública 02-2014, foram recebidas 48 contribuições, das quais 29 ratificaram as informações constantes na base. A maior parte das demais contribuições teve o intuito de corrigir informações da base de dados, bem como incluir algumas centrais geradoras previstas para entrar em operação no horizonte do ciclo 2014-2015, mas que não estavam sendo modeladas. Para o cálculo desse ciclo tarifário, foi utilizada a versão 5.1 do aplicativo Nodal, em substituição à versão 5.0, utilizada no ciclo passado. No que se refere ao cálculo da TUSD-G, não houve alteração no programa. Sobre a montagem da base de dados, os critérios para definição da rede onde ficar, estão estabelecidos na resolução 349-2009, e no atual ciclo de 2014-2015, constam da base de dados 37 redes unificadas, sendo uma delas RU39, no estado do Rio Grande do Sul, cujas fronteiras com a rede básica são as sucessões de Quinta, Pelotas 2 e Presidente Médici. Quanto à representação das centrais geradoras, foram consideradas todas as centrais que estão em operação no momento da definição da base de dados, no caso deste ciclo, junho de 2014. Além das centrais geradoras em operação, são representadas as centrais geradoras que celebram contratos de uso do sistema de distribuição e têm previsão contratual de entrada em operação até 30 de junho de 2015. A tabela 1 resume os critérios de representação das centrais geradoras da base de dados da TUSD-G. Então, em operação imprevista, com cujo e sem cujo, representada e representada, e a não representada. A celebração dos contratos de uso e conexão é condição necessária para o início de relação comercial entre a acessante e a acessada. Ademais, considerando o tempo de maturidade para a implantação de uma central geradora, entende-se razoável a previsibilidade da entrada em operação da central geradora, o que se fundamenta na assinatura dos contratos, sendo definido nesses instrumentos as datas de entrada em operação e os montantes do uso da energia a serem contratados. Para a representação do montante do uso do sistema de distribuição das centrais geradoras, entende-se o valor contratado para junho de 2015. Nos casos de centrais geradoras em operação em junho de 2009 e sem o CUSD celebrado, representa-se o valor de montante do sistema de transmissão MUST, que constava no contrato de uso do sistema de transmissão CUSD, celebrado anteriormente à resolução 349-2009. Para as centrais geradoras em operação após junho de 2009, e sem CUSD celebrado, representa-se o valor da potência instalada constante da autógrafa, contrato de concessão ou outro ato autorizativo. A respeito dos critérios para cálculo das tarifas de referência, em cumprimento ao artigo 9º da resolução 349-2009, foi calculado nova TURG de referência correspondente ao ciclo de 2014 a 2015 para as centrais geradoras que atendam a pelo menos um dos seguintes critérios. O primeiro critério é que a central geradora em operação, mas sem tarifa de referência nominal. O segundo, central geradora com data de entrada em operação, conforme o CUSD entre 1º de julho de 2014 e 30 de junho de 2015. O terceiro, central geradora conectada em distribuidora, que passará por revisão tarifária periódica em 1º de julho de 2014 e 30 de junho de 2015. E, finalmente, a central geradora, que teve o MUST alterado em relação à base do ciclo de 2013-2014, e a alteração essa deve constar no CUSD ou aditivo. Na tabela 2, apresenta-se o quantitativo de centrais geradoras por critério de classificação. Logo, para o ciclo de 2014-2015, serão definidas tarifas de referência para 71 centrais geradoras. E aí são observadas as centrais geradoras, as existentes e as novas, com revisão tarifária, com alteração de imbu de leilão, que dá um total de 353 unidades geradoras. A receita de referência de cada rede unificada se resume à soma das receitas apuradas para cada parcela de rede de propriedade distribuidora e de transmissora. Para as demais instalações de transmissão e os transformadores de rede básica, com atenção secundária de 138 ou 88KV, ou seja, os transformadores de fronteira, a receita de referência foi estabelecida segundo os critérios de composição da RAP dessas instalações. Os valores das receitas de referência da distribuidora são baseados nos custos padronizados dos ativos modelados na base de cálculo, atualizados a preço de junho de 2014, pelo Banco de Preços de Referência da ANEL, aprovado pela Resolução Homologatória 758-2009. Quanto à vigência e aplicação das novas turzas calculadas consideradas de referência e servirão de base para o cálculo das turzas dirigido nos processos de revisão ou reajuste tarifário da distribuidora acessada pela central geradora nos termos do artigo 10 e 21 da Resolução 349 e, portanto, não deverão ser aplicadas de imediato. A aplicação das tarifas deverá obedecer as condições dispostas na 349 no tocante à transição das centrais geradoras existentes que perceberam majoração do custo de transporte pela vigência da tarifa locacional, bem como as de mais disposição no tocante ao limitador tarifário. Assim, o sinal locacional é recalculado a cada revisão tarifária, trazendo uma estabilidade conforme o ciclo tarifário de cada distribuidora, ou seja, de 3 a 5 anos, período em que a tarifa sofre reajuste baseado na avaliação do GPM e no fator X da distribuidora. Dessa maneira, no recalco das tarifas de referência, a avaliação percebida pela central geradora pode ser negativa ou positiva, de acordo com a avaliação do sinal locacional que recebe influência da configuração da RU, da entrada de novos ativos, da avaliação da receita de referência da RU, da alteração da carga conforme o busco contratado pela distribuidora, e, finalmente, pela entrada em operação de novas centrais geradoras, dentro do período de 1º de julho de 2014 a 30 de junho de 2015, que não constam na base de dados utilizada no ciclo de 2014-2015. Por essas usinas, até que se tenha uma tarifa locacional específica da central geradora, deve-se adotar provisoriamente uma tarifa por distribuidora, a qual é apurada com base na média aritmética das TURs de G das centrais geradoras conectadas à distribuidora, consideradas todas como novas, ou seja, sem o mecanismo de estabilização que alcança as centrais geradoras existentes. Esta mesma tarifa média deve ser adotada no faturamento de encargo de uso do sistema de distribuição dos acessos em caráter temporário em nível de tensão de 88 a 138 KV, conforme o critério estabelecido na Resolução 506 de 2012. Com base no exposto do que consta o processo 48.500.000.203-2014, dígito 3, voto por aprovar a emissão de resolução homologatória na forma de minuto anexa que estabelece os valores das tarifas de uso do sistema de distribuição, TURs de G, de referência aplicáveis às centrais geradoras conectadas nos níveis de tensão de 88 a 138 KV, pertencentes ao sistema interligado nacional, sim, relativos ao ciclo tarifário compreendido entre 1º de julho de 2014 e 30 de junho de 2015. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procamo que a diretoria decidiu por aprovar a resolução homologatória que estabelece os valores da tarifa de uso do sistema de distribuição, TURs de G, de referência, aplicáveis às centrais geradoras conectadas nos níveis de tensão de 88 ou 138 KV, pertencente ao sistema interligado nacional, relativas ao ciclo tarifário compreendido entre 1º de julho de 2014 e 30 de junho de 2015. Próximo. Próximo. Próximo.